Vamos voltar com o Michel, que já estabilizou o link aí e trabalha com o Bruno Inácio, né, meu querido? Exatamente, Tony. Há pouco a gente falava sobre o balanço da Operação Verão 2023-2024 no litoral do Estado do Paraná, tudo que foi divulgado em uma apresentação que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, aqui no Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, na cidade de Curitiba. Estava falando, né, Tony, sobre os shows que foram levados até o litoral do Estado, que foram atendendo no meio de turistas que foram atendendo a essas apresentações musicais. Já no quesito de esportes, Tony, foram oito arenas fixas montadas no litoral do Paraná, com mais de 300 profissionais atuando diretamente nessas arenas. E nesses locais, Tony, foram mais de dois milhões de atendimentos, de acordo com o governo do Estado. Já na segurança pública, foram 1.265 militares que foram, então, designados ao litoral do Estado, policiais civis, militares e também da polícia penal. Foram 85 servidores da polícia científica, além de 600 bombeiros militares, 271 guarda-vidas civis e teve ali uma queda de 74,29% de homicídios no período no litoral do Estado. Já na economia, Tony, um aumento de 40% nas vendas do comércio. Foram 6.400 novas empresas abertas e houve também a valorização dos imóveis da região após a finalização da Orla de Matinhos, uma estimativa no acréscimo do PIB do Paraná de 107 milhões de reais. Além disso, Tony, foram 1.411 empregos gerados durante a temporada de verão. Pelo que disse o vice-governador do Estado do Paraná, Darcy Piana, secretários e também os prefeitos do litoral do Estado, uma temporada memorável, histórica, confirmando que o governo do Estado já divulgava antes do início da temporada, que seria o maior verão da história do litoral do Estado. Tony? Exatamente. Muito obrigado aí, meu querido. Deu uma travadinha, mas deu para entender perfeitamente o conteúdo todo. E com certeza você vai produzir aí um VT para a gente esmiuçar ainda mais essa informação. Até qualquer momento, queridos. Bom trabalho aí para vocês.